A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A Sincron Fisioterapia e Acupuntura. A Justiça pretende que todos os eleitores do país passem pela biometria até o pleito de 2022. Um dos municípios que está com prazo determinado pela Justiça Eleitoral para passar pelo recadastramento biométrico é TAPES. Segundo o cartório eleitoral da 84ª Zona Eleitoral, o prazo é de 6 de março a 14 de novembro de 2017. Para realizar o recadastramento, os eleitores devem comparecer ao cartório eleitoral dentro do prazo estabelecido, munidos de documento original com foto e comprovante de residência.